Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chico e hoje a gente continua com a saga God of War no Play 4 Tô jogando aqui no meu Play 4 Fat E se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui no botãozinho vermelho e se inscreve, cara Vamos aí, tem muita coisa legal chegando no canal Tem bastante gameplay, live na roxinha toda terça e quinta das 3h às 6h da tarde E aqui no Youtube de sexta e sábado, mesmo horário Minhas redes sociais também estão aqui na descrição Me sigam lá e a gente troca uma ideia, beleza? Bom, estamos saindo do Helheim e vamos salvar o Matheus que está lá doentinho, coitadinho Vamos levar a aspirina para ele, que na verdade é um coraçãozinho E aí, para o quê? Tá, espera aí que eu acho que... Mas antes disso, antes de salvar ele, preciso melhorar um negocinho Hum... O pomo das lãs, a gente agora achou um negocinho Olha lá, olha lá, agora aumenta, hein? Mais defesa Punhos fatais da proteção Aumenta o rúnico, isso aqui é uma merda Isso aqui aumenta a força, mas tira a sorte Isso aqui aumenta a força, tira a sorte também Isso aumenta a defesa, mas tira a força Eita, eu não posso... Eu não sei lidar com essas coisas Não Não sei lidar com esses negócios Que tira de um lado Dá com uma mão e pede com a outra Tira com a outra, então Vamos tirar um pouquinho de... Só vou colocar um pouquinho mais de força Vamos ver se funciona Isso aqui é um 10 in here Era pra equipar Mas... Não equipou, né? Punhos fatais da fúria É... Vamos mostrar a armadura de cindura Ainda não dá pra... Opa, opa, opa Isso aqui Não, diminui muitas coisas Também diminui muitas coisas Não vale a pena É o 3, 4 Dá pra comparar? Dá pra comparar, né? Com o que a gente tem Cadê? A gente tem nível 5, rapaz Aqui nível 4, aqui Aqui nível 5 Hum... Vamos melhorar algumas coisinhas aqui O machadão Machadão não dá pra... Não achamos nada Lâmina do caos Aumento único Aí Tá, aprimoramento bem sucedido Só que me faltava Vou pagar o negócio Se o negócio errar É... Armadura de pulso Dá pra melhorar Mas a gente não... Ah, mas vai diminuir tudo que eu quero Não Tá louco? Bom, machado Isso aqui Nossa Melhora a defesa Mas diminui a vitalidade Que é uma coisa, hein? Não Isso aqui Também não Isso aqui Também não Não quero ficar aumentando tanta sorte Assim, nem sei pra que serve A sorte não descobri ainda Ó, o que tá equipado Se eu melhorar Se eu melhorar... Uh, rapaz Mas isso aqui melhora mais, né? Vamos aprimorar E vamos equipar Aí Aí sim Dá pra melhorar de novo Dá pra melhorar de novo E aumenta mais um pouquinho Aí Titio Tão ficando fortinho Tão ficando... É... Comprar não Vender Artefatos E tem Broche Tá, eles não tem outra utilidade Então Demir Fechou Obrigado, viu Nelson? Valeu Agora Vamos pra cá Aqui é A pontezinha, né? Pontezinha bonita Que tem uma arvarezinha Que cresce esquisita Volte para o reino de Midgar Cadê, 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 cadê? Aí Eu sinto o nível Eu também preciso Triângulo Então, beleza Vou só dar uma porradinha Aqui na mesa E já era Agora Eu entendi Eu tô pendurado No quadril Do maldito Fantasma de espada Não me chame assim Não me entenda mal Mas tem um jogo Que é esse nome Eu sabia que você odiava deuses Mas não consegue Ficar longe deles, hein? Você não pode falar Nada pro garoto Ele jamais deve saber Que bobagem Cara, com todo respeito Claro Ele tem que saber Ele nunca vai ser Completo sem a verdade Olha, eu entendo Você odeia deuses Todos eles Não é por acaso Que isso inclui você E seu filho também Você não enxerga? Ele sente isso Ele não tem culpa De ser o que é Ele nem pode lidar com isso Porque você nunca contou Tá todo conectado, cara Pois é Eu também acho Que ele deveria falar Tudo bem E eu acho que ele deveria contar Você acha também? Comenta aí O que você acha? Deveia chegar assim Mateus O meu nome é Creito Entre os reinos Bom, eu tenho uma melhorada Mas pode ter quebrado Nós usamos isso Eu sei que usam Então eu peguei Umas rajadas Dos ventos de réu E não vai mais Pra um lado só Agora serve pra viajar Ida e volta Se aqui não quebrou Então podemos ir A casa de freia É uma boa ideia Irmão Bora, bora, bora Ainda tem uns detalhes Pra ajustar Mas vai dar certo Vai nessa, irmão O O Mimir aí Virou muito puxa-saco Cadê a casa de freia? Aqui a casa de freia A jornada Aqui Vai dar pra entrar? Entra Ele fica olhando a porta Tipo Será que eu vou? Bom, vocês dois certamente Sabem como viajar Hilario, não? Seria da hora Se quando a gente entrasse Que sempre tivesse Alguém pra Tretar Ou um Balzinho escondidinho Mas não tem, né? A imaginação da galera É meio fraquinha Pra esse jogo Você não acha? Os caras deveriam ter Se esforçado um pouquinho mais Coitadinhos Não tinha muito budget Certeza Pardou dinheiro Só tem azul e branco aqui Isso aqui é a ponte do Grêmio Eu tô dando Não Peraí, peraí Tô indo pro lugar certo Ou o que? Peraí, passei aqui e tremeu Por que tremeu aqui? Por que que tremeu aqui? Tropiquei? Por que que tremeu aqui? Sei lá E aqui tem alguma coisa É, não tem Não tem nada, cara É só É só andar O rão Ó, atravessou a porta Engraçado Ele atravessa Não dá nada Mas quando apertou X Ele atravessa E daí ele vai pro Ele disse que faltavam os ajustes Vamos nos apressar Não Eu quero fazer isso aqui antes Mas tem que pegar a arma aí Não pegou ventinho? Ah, eu quero ventinho Falando Nossa, mas você não vai direto na missão Não Eu, cara Eu vejo um negocinho brilhando Já me perco E um baúzinho Então, ixi Maria Aí, cheguei Ou de caso O coração Você pegou? Sim Com as costas da mão Ele continua mal Posso cuidar da febre Mas a cura Ele deve saber a verdade Sobre o que ele é Aí tá Sim Não é tão simples Me ajude com ele Eu te contei que eu tenho um filho Já faz Um século Desde que eu vi Quando nasceu As runas Previram uma morte desnecessária O bebê nos meus braços Era Tão pequeno Tão indefeso Eu soube na hora Que faria De tudo Para protegê-lo Não importava o sacrifício Uma sopinha da hora Mas tudo o que eu fiz Foi só por mim Deixei minhas vontades Meus medos Virem antes dele E só percebi como magoei Quando já era tarde Depois de 100 anos Não cometa esse erro Tenha fé nele A verdade não é simples Mas nada é Quando envolve um filho Virgem Maria O que vai acontecer O garoto foi amaldiçoado Amaldiçoado Opa Não vou embora sem mim Eu não vou Ó Eu tô melhor Estou vendo Vão tretar então Ele está bem pra viajar? Por enquanto Isso não vai se repetir Eu juro Não deixe que se repita Cuidado moleque Não vai ficar doente Tipo Mano Ih Rolou um clima Comprimento do covid Estou firmão Concluído A doença Promessa cumprida Ah Achei que fosse ter uma revelação Agora Não teve nada Então vamos sair Ah lá Ele foi gravando Mano A gente tem que gravar vídeo Matheus Volta aqui Ei Não Não tá não Porque eu tô apertando o X aqui E não tá indo Ah agora foi E agora Matheus Vamos dar um rolê Vamos dar uma explorada Volta para o barco Você não manda em mim Eu vou pegar isso aqui Por que eu não consigo pegar isso aqui Cadê o ventinho Cadê o negocinho Pera aí Não vou Não vou ali agora Nem ferrando Agora eu vou explorar ali ó Era isso que eu tava procurando Venha Uhul 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 Aí Ih E aí Daqui eu não fiz porra nenhuma né Daqui eu consigo fazer o que Hum Verdade Rapaz Ali embaixo Nossa Mas Cara Não vai Dez segundinho Não dá pra chegar ali não Não tem algum lugar Que a gente consiga Dar a chicotada Antes Porque mano É até aqui né Nossa Giuseppe Ó Ali tem uma coisinha Que queima Pera aí Vamos dar um pulo ali Aqui ó Ali embaixo Por que você não ataca lá embaixo Mano Vamos descobrir Vamos descobrir Pera um pouquinho aí Viu Matheus Aqui gente Isso aí Eu desprodi Isso é outra coisa Nossa Eu vou tentar Se não conseguir Cara Eu vou tentar Achar onde que tá O próximo negócio Porque Eu não acredito Que eu consiga Chegar aqui Em dez segundinho Não Mas vai aqui Olha lá Não pegou Um pouquinho Na frente Tentando ganhar tempo Aqui galera Aí pegou Não Não pegou Fez barulhinho Diferente Só pra me enganar Caramba Aí Aí Vai Corre 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 Vai 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 Chris Deu Deu tempo Caralho Sou muito bom Sou muito perto Do carreiro Tá E daqui Não faz nada O que que tem Pra cá Só falta Só falta o R O R De Rapaz Legal Trouxe o negócio Até ali Pra não fazer nada É isso Pra cá Que tinha mesmo Nem lembro Cara Olha Tem isso aqui Que não é história Ali Pra Pegar o baúzinho A outra vez Eu não tinha visto isso Que burro Vai Matheus Aê Rapaz Parabéns Já acordou Com tudo Acordou Cagou Tá Aço do Sório De Schoenheim Agora Cara Não lembro Das coisas Que tinham Aqui não Tá Cá Ele não Desce Vamos tentar Dar uma exploradinha Aqui No Covil Da Bruxa Aqui Só tem Isso Mesmo Não tem Mais nada E Pega 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 Olha Tem aqui Negócio Pra destruir Vamos jogar Vamos jogar Essa Sevinha Aqui Só pra Ver O que vai Acontecer Eu não sei Se tem Mais coisa Pra destruir Ou se Eu tô sendo Teimoso Porque Geralmente É Verdade É Não tem Mais nada Pra destruir Aqui Agora Você Já tava Aí morto Da outra Vez E Aqui Também Não tem Nada Cara Não vai Abrir Vamos Subir Ali Vamos Ver Qual é Que é Agora A gente Consegue Abrir Essa Porta Também Então Será Que tem Algum Segredinho Aqui Olha Olha lá Olha lá Aqui Não é Porta Isso Aí Tá vendo Só Você precisa Ver o que eu fiz Enquanto você tava Dormindo Enquanto eles Dormem Você trabalha Esse é o segredo Do sucesso Você viu Que eu tava Indo pra Porta Já Eu já Desencanei E já Desviei o caminho Deixa Aqui Mais ou menos Me serve Porque eu lembro Que ali Tinha um Negocinho Ah Tem baúzinha Ali Por que Que tem baúzinha Ali Eu não lembro De ter visto Aqui Da outra vez Dá pra subir Aqui Tem como subir Pelo menos Aqui Não Ué Você não tem como Subir aqui Tá vendo Pelo menos Achei 13 Hacksilver Aqui Dá pra subir Aqui dá pra Destruir Talvez Aí Então Dá pra subir Por que Que não dá pra subir Ué Seria por aqui É Aurelio Seu Burro Tá Olha lá Já temos uma Dicasinha Que dá pra pegar Dali Vamos lá pegar Vamos lá pegar Venha moço Venha Vem menino Vem Menino bonito Corre Sobe Mira E Tchum Aí Beleza O que nós tem agora Agora vem Pra cá Dá uma chicoteada Pula pra lá também E Vai ter que atacar Esse negocinho De aqui Destruir essas coisas aqui Porque não é Não é trombadinha Matar a churrasqueira Aqui Pra fazer um churrasquinho Isso aqui É nada O garoto não olha Tá Uuuuh Rapaz Ó Fez até barulho Em chicote Agora hein Aí Que que é isso aí Lê pra nós Eita José Oh Fudeu Deveria ter ido Na porta Antes Não Balzinho Aê Consegui um balzinho Rapaz Que delícia Vé Que é a invocação rúnica Bando de corvos Invoca um bando de corvos pra cercar os inimigos Vamos ver, acho que é do Atreus Parece interessante Não parece ruim não Então vou dar uma melhorada nele Caso eu vá usar Já tenho um negocinho Mas não parece ruim não Porque os bichos ficam rodeando Os inimigos por muito tempo Então Vamos voltar pra cá E vamos jogar O chicote da energia Vamos ver Será que vai dar tempo? O medo sempre não dá tempo Já vira a câmera Já vai correndo, já pula E já pula de novo Já corre ali e já mira Cara, eu tô com uma mira boa Rapaz, hoje Que isso Mais baúzinho E aí? Ataque rúnico leve Um ataque com rajadas ou bolsas Finalizado por um golpe poderoso Vê no menu O que que é isso aqui? Nossa, isso aqui é muito rave, cara Isso aqui é muito rave Gostei Vou equipar e vou aprimorar Curti Muito mais Do que o outro Seis mil Seis mil pro segundo Ainda não Eu só vou equipar Deixar pelo menos Nível dois Que já dá um Dá um cardinho Agora Será que a gente consegue Achar o terceiro selo O terceiro selo é aquilo ali? Não Vi errado Deixa eu pegar o machadão aqui Eu achei que fosse aqui Alguma coisa ali Mas não, não é É água Burro Cego Será que tá Deve tá pura Ai Cai Cadê o selo? Cadê o R? O R de Ratinho No SBT Estaria ali embaixo Também não Cara, cadê esse R? Eu achei que agora Eu fosse finalmente Conseguir achar Esse grama Desse negócio Será que estaria Por que que tem Aquele espacinho Velho Por que que eu abri Esse espacinho Do nada aqui Tipo Não faz sentido Eu poder ter Destruído isso aqui Não faz sentido nenhum Velho Pelo menos Pro que eu vejo Pra cá Tá brilhando Azulzinho É só reflexo Faz nada Ai meu Deus Quando eu vou conseguir Achar esse R Deve tá na minha cara E eu Não tô Não tá rolando Cara Tudo me engana Porque eu tô procurando Um negócio azul Aí dá reflexo De um monte de coisa E sei lá É Bom Vamos entrar aqui Cara Vamos entrar aqui Esse negócio Que eu já sou Bamba Caramba O Hulk Conseguiu Primeiro E Cadê o segundo Opa Aí Tem vez que eu passo Umas três horas Tentando esse negócio Câmaras ocultas Câmaras abertas 2D7 Câmaras ocultas Câmaras ocultas De Odin Ai José Estamos chegando Perto do Odin Tem alguma coisa aqui? Não Só madeira Pra quebrar Afinal Pra que ser machado? Tem coisinha ali em cima Tem coisa bonita Tem nada Ai Ai Só espero que Será que é Valkyria Também aqui? Se for Valkyria Ferro É Valkyria É Valkyria É Valkyria José Ai Meu Deus do céu Coração até dá uma apertada A gente tá com a vida cheia Vamos tá Vida cheia Raiva cheia Ah Vamos dar uma olhadinha Não aguento Não aguento Qualquer coisa A gente volta depois Ué Fazer o que? Vamos tentar um pouquinho Ai Meu ombrinho Galera Lembrando Deixa um likezinho No vídeo Se puder compartilhar Ele também Agradeço demais E recomendo O canal pra alguém Sempre Isso ajuda Muito 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 Assim Vai lá Dá uma olhadinha Veja esses vídeos Mais novos E veja depois Os velhos Pra dar um pouco De risada Ver como ele era Como ele era Pior Não falar que ele era ruim Porque daí seria Agora eu sou bom O que não Não é verdade É uma inverdade Novo local encontrado Que será que tem aqui Que será Depois de eu me ferrar Na outra vez Bom Primeiro Primeiro Vamos lutar Vamos lutar pra morrer Né Primeiro aquela lutinha Assim que Já sabe Qual é Que é Vamos só dar uma É não Depois eu uso isso aqui Isso aqui Mano Eu não sei nem Eu vou começar Com a calâmina da paixão Não Vai Coloca aí Fica Para de dançar Olha lá Tem muita vida Olha lá Cara Ai moça A música dessa Já tá mais Nossa Não fala isso Moça Eu não sabia Que eu ia morrer Deu? Deu tempo? Não Não deu tempo O tiozinho Tem muita vida Cara Nossa Eu vou sofrer Mais Nisso Tá Ó É esse aqui Ó Eu falei que Parece a dança Da Raider Ai Nossa Vamos pegar o machadão Véi Vamos nela Nela direto Nossa Esse poder Nela vale a pena E vamos pegar isso aqui também Porque daí Porque daí a gente Tira a vida Não só dela E de todo mundo Ai Essa música assim Meio Essas mulheres falando É sinal que você tá pra se fuder Entendeu? Provavelmente é a última Última música que você escuta na vida Deu tempo? Não deu tempo De dar Se eu não dar mais nenhum Tá Se eu não dar mais nenhum poder Depois não Véi Nossa cara Mas é muito inimigo Cara Tá doida Eu tô até esquecido Matheus Nossa Isso aqui Não Tá Aprendeu algumas coisas aqui Nem sei o que eu peguei No meio aqui da luta Ai Deixa eu ver se Isso aqui vai adiantar um pouco Vamos na porrada Vai Pô Mas não tá atirando nada Vai nela Isso Opa Vem aqui moça Olé Trouxa Agora vou dar Derrete Derrete Isso Tira bastante vida dela Vai Pelo amor de Deus Não tirou quase nada É E aqui tem que ser o machado mesmo Véi Boa Mateusão Rapaz Ai Moça Tá louca Véi Ai Parei de defender Justo quando ela tá Por aqui Por causa desse tiozinho Mano Vou usar isso aqui Véi Porque isso aqui Tira a vida Isso aqui Ah mano Como assim Você chega por trás Eita Nem sei o que eu fiz Só pegar A vida Porra Mas só pegar a vida Eu perdi Nossa Mas ela é Mas ela é muito covarde Véi Morre aí Por favor Nossa senhora Tem a impressão Que os inimigos Vim aqui Tão ficando mais Poderoso Nossa A flecha Do Mateus Me salvou De uma tal maneira Agora Nossa Agora ela tá cabreira Mano Ai Eu tô nervosinho Com a mão suadinha Isso aqui Não dá pra desviar Cara No começo Tá tão bem Véi Mas acho que dá Acho que dá Se você acha que dá Deixa o like Deixa o like Já falei? Deixa o like Ai 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 Vamos lá Vamos deixar A fúria Pro final Dá uma porradinha Já vamos Opa Já tirou Coisa dela Que beleza Vai Já tira Assim Só Moça Dá licença Que agora tá na hora Da gente Se bailar Ai E aqui Acho que pra ela É melhor Desviar Mesmo De tudo A outra Era dar uns Opa Nossa Eu não vou te vencer Não é Esse é o motivo Do vídeo Ah Olé Trouxa Toma essa Toma E toma Machadão Da morte Tá Mano Vou precisar Usar isso aqui Porque tá complicado Mano É Você não Que eu quero Encher de borrada Não Não usou É Bem que Encheu minha vida Beleza Agora Nossa senhora Caralho Sai daqui Puta senhora Ai Eu achei Que fosse vida Nossa Tomei muita Bancada Velho Pistolei 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 Já era Mano Não vai dar Nem fodendo Nem ferrando Mas que maravilha Pois é Pois é Ela não é tão foda Não A outra Era muito Mais foda A outra Você precisava Ter muito Mais manha Essa aqui Que ódio Mais uma coisa Passa raiva Nessa vida Pelo menos Tira já Um pouquinho De dano E já Vamos começar Aqui ó Dá licença Viu moço Mas você Tá precisando Dar uma pancada Então Essa aqui Dá duas E a outra Dava um outro Poderzão Que a gente tinha Que desviar Essa aqui Bem mais simples Ó Ó Ó o quanto Já deu Pra tirar De vida Dela Vou pegar Isso aqui Que daí Tira Entrando Pra caramba Dela E vai Soltando A ondinha Ah mano Aí Esses caras Atrapalham Demais Véio Aí Mano Que isso Véio Filhos Da puta Vai aqui Caramba Agora Já era Mano Até aqui É o último Suspiro Mas Não vai Dar não Tô tentando Mais recuperar A vida Do que Qualquer coisa Toma Toma Pelo amor De Deus Não tomou Nada de dano O Z A toa Então Mano Que Arva Desse Chuvinho Nossa Caramba Ah Que ódio Não é Possível Tô Tô tentando Pensar Em algum Outro Jeito Cara Alguma Outra Runa Vai me Ajudar Um Pouco Mais Mas Acho Que Não Eu tô Vacilando Demais Tô vacilando Demais No começo A gente vai Super Bem Ó Aqui Isso aqui Não tem segredo Na perninha Ah Ela dá uma Brilhada Vermelha Tem que ficar Esperta Com isso aí Isso aí De boa Isso Matheus Nossa Senhora Cara Eu vou em você Mesmo Já vou recuperar Porque mano Quanto antes Melhor Tomei porrada Ainda Vai Matheus Vai Poderzão Aí Nossa Pegou nela Pegou também Nem Nem vi Nem Vocês viram Que não Deu Nem pra Ver O que Tava Acontecendo Aí Desviar Desses Caras Vé Ficar Mais atento Aqui Vai Matheus Tá esquecendo Você Vé Dá isso aqui Porque cara Quero tirar Bastante Dano Dela Ah Eu lembrei que era Mas não consegui Desviar Pega vida Pega vida Não tirou Não tirou É você Que eu quero Matar Os outros Nossa Viver na cagada Aí Nossa Aqui Vé Não Não Espera aí Espera aí Aí Nossa Última Barrinha Última Barrinha Espero não Fazer Muita Cagada Vai 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 Ataque Um pouco Ah Merda 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 Deu Vai 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 Mata 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 Ainda Não foi Moça Ah Eu tentei Desviar Aí Aí Foi Foi Aí velho, ela é bem mais fácil do que o outro, que atrapalha sem esses caras encheram o saco em volta. E ela tem um tempo esquisito para algumas magias. Vamos time? De nada viu moço, vou até uma agulha. De nada, o Rockstall of Valkyrs é a última lembrança que tenho. Como é? Valhalla me aguarda, devo retornar. Então firmão. Vamos pegar esse negocite aqui, o que é aqui? Mas que treta hein moça. 192 só de XP por essa treta maravilhosa. Rapaz. Eu lembro. Eu lembro. Certeza. O alto conselho, vá até o alto conselho das Valkyrias. Tá. O que a gente vai pegar aqui? Talisma épico provoca uma distorção de reino que causa lentidão temporal dos inimigos próximos. A primórdia para ampliar a duração de distorção de reinos. Deixa eu ver no menu. Isso aumenta a força, aumenta a defesa e aumenta bastante a recarga. Nossa cara, é bom pra caramba. É muito bom isso aqui. Ainda pressione ali uma X para ativar, provoca uma distorção de reino. Nossa. É isso aqui velho. É. Nossa, isso aqui tá show de bola. Caramba, isso é muito útil. Quero ver na hora de testar o que a gente pegou aqui também. Coração de Midgard lendário encantamento. Aumenta em 6% o dano de todos os ataques desarmados. Uhum. Tá. Isso aqui é ouro, aço, asgardiano. E tal, asgardiano encontrado em fragmentos de armadura de Valkyries. Usado para aprimorar armaduras, pomos e talismãs com o poder das Valkyries. Mais vidinha e mais o que? E mais aço, né? Beleza. Cara, que doideira de luta, velho. Que doideira de luta. Galera, espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Começamos com história. Salvamos o Mateus. Matamos a Valkyria, mano. Muito louco. Fizemos várias coisas, hein? Deixa o like no vídeo. Compartilhe o canal. Recomenda o canal para alguém. Isso me ajuda muito. Beleza? E a gente se vê nas lives e no próximo vídeo. Até lá.